Oi, tudo bem? Tudo legal? Salve rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse efeito do áudio passando de um lado pro outro. Tanto no Sony Vegas, quanto no After Effects. Deixe seu like aí, isso é de graça. Bom, depois de ter escolhido a música, vamos marcar com a tecla M o trecho que queremos aplicar o efeito. Depois basta selecionar sua track de áudio e apertar Shift mais P no seu teclado. Vai aparecer essa linha vermelha no seu áudio e é com ela que vamos aplicar o efeito. Com o botão esquerdo do mouse, aplique pontos nessa linha. Clique com o botão direito em cima do ponto e selecione Right pra direita e Left pra esquerda. Com o áudio selecionado, aperte duas vezes a tecla L pra que a gente consiga ver melhor as batidas e as passagens da música. No Sony Vegas a gente usa a tecla M pra marcar as batidas e aqui a gente vai usar a tecla asterisco. Agora selecione o áudio e procure pelo efeito... Stereo Mixer! In the left, in the right... Agora clicando nesses dois reloginhos você vai criar um keyframe do canal esquerdo e do canal direito. Com a tecla U você consegue ver todos os keyframes que você criou. Já mete logo um keyframe aqui na última marcação pro efeito voltar ao normal. Então seguindo aqui pela lógica do After, o canal da esquerda tem o valor de menos 100 e o canal da direita tem o valor de 100. Então cara, a única coisa que você precisa fazer é criar keyframes em cima das marcações que você fez com o valor do lado do fone que você quer que atue. Ou menos 100 que é o esquerdo ou 100 que é o direito. Então vai ficar um frame com os valores normais, padrão. O próximo frame vai ficar todo pra esquerda, todo em menos 100. E o próximo frame vai ficar com os valores em 100, todo pra direita e assim por diante. Agora selecione todos os keyframes, aperte a tecla F9 e clique aqui nessa opção pra abrir esse gráfico. Aqui no gráfico a gente vai dar uma suavizada na passagem entre os canais, tá ligado? É só selecionar os keyframes de novo e arrastar essas alças amarelas segurando a tecla Shift. E pronto, esse é o resultado. É só isso!